Representantes comunitários da rede de vizinhos e comerciantes protegidos realizaram uma blitz educativa em parceria com a polícia militar na zona sul da cidade. Saber se elas estão satisfeitas com o projeto, o que melhorou na vida delas em questão de segurança a partir do momento que elas fazem parte do projeto e se há informações, dicas dessas pessoas para que nós possamos melhorar ainda mais a nossa prestação de serviço. A ação aconteceu na Avenida Alcoa, em casas de moradores participantes que destacaram a segurança que o programa trouxe para a região. Para Terezinha, todos os moradores da zona sul da cidade deveriam aderir à rede de vizinhos protegidos. É muito bom mesmo, dá uma tranquilidade. A gente tem que participar das reuniões para a gente aprender as coisas. A presidente do bairro Jardim Aeroporto acredita que ações como esta auxiliam no fortalecimento do programa. A placa em si, ela é uma forma de dizer para a população que a população está unida, entendeu? Através da placa, as pessoas, vamos supor, as pessoas vão ver que a gente está se unindo, entendeu? Que a população está tentando melhorar o local onde vive, onde a gente vive, a sociedade. Mas são esforços que valem a pena, já que os resultados são positivos. A nossa intenção é chegar pelo menos a 80% da população da zona sul com as plaquinhas. De acordo com a Polícia Militar, houve uma redução dos crimes violentos em 70% após a chegada da rede de vizinhos e comerciantes protegidos à zona sul da cidade. Melhor que isso é a aproximação das pessoas em relação à Polícia Militar. Nós agora estamos falando praticamente uma mesma linguagem. Quem conhece a Polícia Militar, quem nos visita e participa das reuniões consegue entender o nosso trabalho. As críticas são feitas de maneiras pontuais e direcionadas para a pessoa certa, no momento certo, na hora certa e não feita aleatoriamente. . .